O que que, talvez eu demore um pouquinho para explicar isso, porque eu preciso que se entenda dois conceitos muito importantes. O primeiro é a datação relativa e depois a datação absoluta. A datação relativa é você organizar os eventos. Então, por exemplo, eu sou geólogo, eu chego no campo e eu não tenho nenhum laboratório ali, eu estou em campo, sozinho, com a minha equipe, e eu preciso organizar na minha cabeça os eventos. Que eventos são esses? Formação das rochas e deformação das rochas, basicamente. São os dois principais eventos que um geólogo busca em campo. Saber o que se formou antes ou depois e o que se deformou antes ou depois, porque muitas vezes tem inúmeros eventos de deformação. Imagina que as placas tectônicas que tem hoje não era o que existia no passado, eram outros limites. Então, tem rochas, por exemplo, que tiveram quatro, cinco, seis eventos de deformação e a gente mapeia isso tudo quando vai a campo. Só que a gente não tem datação absoluta, que é você saber a idade precisa, é caro, precisa colher a amostra, precisa de laboratório e nem sempre é possível. Então, em campo se organiza a datação relativa, que é a datação usada o tempo todo. O que é essa datação relativa? Eu até mandei uma imagem para o Cláudio, se ele puder projetar agora seria interessante. Que é a imagem que tem geological principles, que é de princípios geológicos, que tem um esqueminha. Que aí eu aproveito para explicar os princípios da datação relativa e todo mundo vai sair daqui já sabendo fazer essa datação quando for para algum lugar que tenha sedimentos, rochas. Você vai conseguir organizar. Mas, continuando sobre a datação relativa, a gente tem o princípio da superposição de camadas, que é o primeiro princípio deles, que eu falei já anteriormente. Significa o seguinte, a camada mais inferior, ela é sempre mais velha do que a camada superior. A camada inferior de rocha é sempre mais velha do que a camada superior, se não tiver tido deformação. Porque tem alguns fenômenos que podem inverter isso. E para isso que a gente faz faculdade de geologia para identificar esses processos de inversão. Só para dar um exemplo, como é que eu descobriria isso? Lembra das dunas que eu falei da praia, da área da praia, que tem aquelas estruturas? Eu vou olhar aquelas estruturas que a gente chama de estrutura de topo de camada. E se ela estiver invertida, eu vou saber que toda a estratigrafia daquela área, toda a ordem das rochas também está invertida. E aí eu consigo raciocinar dentro daquele contexto. Mas esse princípio de superposição de camadas é o primeiro princípio. Então, se você olhar essa imagem que o Claudio projetou aí para a gente, você vai ter a camada mais velha embaixo e a camada mais nova em cima. Então, a mais velha seria essa camada azul e a mais nova seria essa camada meio rosa. Não sei muito bem descrever essa cor. Mas você tem esse princípio da superposição, que é o primeiro princípio da datação relativa. O segundo princípio é o princípio da intersecção. Que é o seguinte, se eu tenho um corpo rochoso cortado por outro, o corpo que corta o outro é sempre mais novo do que o corpo que é cortado. Isso parece uma coisa óbvia, porque na verdade é uma coisa óbvia, mas quando você olha para rochas isso pode não ser tão óbvio. Porque se você tem uma rocha cortada por outra, significa que a rocha que entrou na outra, ela é sempre mais nova, porque senão ela não teria entrado na outra. A outra tinha que estar formada antes. E o terceiro princípio é o princípio da inclusão. Que é o seguinte, se eu tenho uma rocha com um pedaço de outra dentro, que isso acontece em diversos fenômenos, por exemplo, com sedimentos de rios, ou com, por exemplo, rochas vulcânicas, que a lava engloba uma rocha pré-existente, que está ali, resfria, e faz quase como um bolo com castanhas, que tem a castanha ali dentro do bolo, que é o pedaço da rocha mais velha, que é a lei da inclusão. Que é sempre que a rocha que está dentro da outra é sempre mais velha. Porque ela tem que estar formada antes da rocha que englobou ela estar formada. Então, a partir disso, você ordena os eventos. Então, você tem os eventos mais antigos e os eventos mais novos. A partir disso, isso já é conhecido há muito tempo, esses princípios são conhecidos desde o século XVIII, a maior parte deles. Mas a datação absoluta, que é o que você me perguntou, é a datação que vai te dar a idade precisa. Vou falar assim, essa rocha tem 20 milhões de anos. As datações que conseguem pegar as rochas mais antigas são as datações radiométricas. O que isso quer dizer? Eu pego um sistema de rocha mineral, um sistema mineral, que tenha algum elemento radioativo. E esse elemento radioativo vai decair ao longo do tempo. Então, eu tenho o isótopo pai e tenho o isótopo filho. A proporção do isótopo filho em relação ao isótopo pai, se eu conheço a meia-vida dele, eu consigo fazer um gráfico simples e eu consigo saber ali quanto tempo se passou para se formar aquela quantidade de isótopo filho. Um exemplo disso é o carbono-14. O carbono-14 nem data coisas tão antigas assim. Ele pega, se eu não me engano, 300 mil anos, no máximo, forçando muito a barra. O ideal é usar o carbono-14 para coisas mais recentes. O que é o carbono-14? Nosso corpo, conforme a gente come, se alimenta, respira, nosso corpo tem uma taxa balanceada de carbono-14, como ambiente. Uma proporção conhecida de carbono-14. Todo organismo vivo. Quando o organismo morre, para de entrar carbono-14 porque ele para de se alimentar, ele morreu. Então, eu consigo, por essa proporção conhecida de carbono-14, saber quanto tempo se passou que aquele organismo morreu. Por isso que o carbono-14 é usado em fragmentos orgânicos. Geralmente. Ele não é usado para datar coisas muito antigas. Outra técnica radiométrica que tem, que é a mais famosa, de todas, é a datação por zircão. O que é o zircão? O silicato de zircônio, que é um mineral que se forma em rochas ígneas. E esse mineral, como qualquer outro mineral do grupo do silicato, ele pode ter impurezas. E como é que funciona? Lembra que eu falei lá no início da live que o mineral é como se fosse um lego, uma coisa 3D? Ele tem uma estrutura cristalina? Nessa estrutura cristalina, eu posso encaixar alguns elementos que são contaminantes. E outros não encaixam, como se fosse um lego mesmo. Porque imagina que todo elemento, o que é um átomo de um elemento? Ele é composto por um núcleo, com prótons e nêutrons, e uma nuvem de elétrons. Os elementos vão ter um tamanho similar, cargas similares, por isso que a tabela periódica existe, que ela organiza os elementos em grupos. Então, elementos próximos da tabela periódica, eles vão ter mais facilidade de se ligar naquela rede cristalina, contaminando ela. Só que tem elementos que, pelo tamanho, pela carga, ele não vai conseguir nunca entrar na rede cristalina quando ela estiver ali se cristalizando. Então, imagina que eu tenho um magma, uma câmara magmática, formando ali, cristalizando e formando o zircão. O zircão, ele se forma, ele é um silicato de zircônio. Só que, às vezes, o zircônio, ele é substituído por urânio. Então, o urânio, ele contamina ali o cristal de zircão. Só que o chumbo, que é o produto do decaimento radioativo do urânio, ele nunca ia conseguir, no resfriamento do magma, entrar na rede cristalina do zircão, porque ele não encaixa ali no lego do zircão. Então, eu sei que o cristal de zircão, quando ele cristaliza, ele está livre de chumbo. Então, se eu pego o cristal de zircão hoje e meço a quantidade de chumbo que tem nele, eu sei que todo o chumbo que está nele veio do decaimento da contaminação de urânio. Então, eu consigo fazer um gráfico, sabendo a meia-vida do urânio, eu consigo fazer um gráfico e datar aquela rocha. Não é aquela ideia de contaminação, que muita gente fala, mas o chumbo não pode ser contaminado? Não. Porque o zircão, primeiro, ele se forma em rochas cristalinas, que são rochas como granito, que são rochas intermeáveis. Elas podem estar fraturadas e ter permeabilidade, mas quando você coleta a amostra, você vai coletar a amostra da rocha fresca. Então, são rochas que não tem como percolar um fluido ali e contaminar aquele sistema. E se contaminar, a gente tem ferramentas ali para identificar que houve percolação de fluido, a gente não vai coletar a amostra nesse local que está contaminado, como qualquer outra coisa na nossa vida de cientista. A gente tem que ter um método para coletar também a amostra. O zircão, às vezes, pode ser um zircão umbetrítico. A rocha foi decomposta, ele é um mineral muito resistente, ele pode ter sido removido da rocha, que não existe mais, e aquele cristal pode estar em uma rocha sedimentar hoje em dia. E a gente datar ele da mesma forma.